Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma recapitulação daquela aula de vírus anterior, relembrando características gerais, composição química e estrutura de vírus inicialmente. Fique ligado! Aqui há ilustrações de vírus de DNA e vírus de RNA, mostrando a variação de formas possíveis, existem muito mais além do que está aqui postado, porém vírus podem ser poliédricos, arredondados, cilíndricos, de muitas formas diferentes. Como características gerais dos vírus, podemos listar algumas bem típicas. Os vírus não apresentam estrutura celular. Vírus são formados basicamente de um ácido nucleico, pode ser um DNA ou um RNA, associado a proteínas, uma estrutura bem simples. Não possuem metabolismo próprio, o que é isso? Não conseguem realizar reações metabólicas independentes de uma célula hospedeira. Nem todo vírus cristaliza-se ao ambiente, mas muitos vírus adquirem uma forma de cristal quando expostos ao ambiente fora de uma célula. Apresentam também grande capacidade de reprodução, uma velocidade reprodutiva gigantesca. Os vírus apresentam normalmente ou molécula de RNA ou molécula de DNA. Porém existe exceção. A exceção é o citomegalovírus, que possui DNA e RNA ao mesmo tempo. Este tipo de vírus causa infecções respiratórias, levando à morte, ao aborto, à morte. Os vírus, na verdade, são sensíveis a uma droga produzida pelo nosso sistema imunológico, chamado interferon, que bloqueia ciclos reprodutivos virais. Mas são insensíveis aos antibióticos. É aquela história de tomar antibiótico para a doença virótica, não faz sentido algum. Encontramos os vírus apenas através dos microscópios eletrônicos. A dimensão é extremamente pequena. Eles são ultrafiltráveis por serem pequenos demais, passam por filtros de porcelana. Bom, quanto à estrutura viral, vou mostrar aqui três estruturas. Primeiro do vírus simples, que é o adenovírus, como exemplo, o vírus do resfriado. Este tipo de vírus apresenta apenas uma cápsula de proteínas, chamado de capsídeo. Cada proteína é denominada capsômero. O envoltório é o capsídeo, protegendo um ácido nucleico. Este ácido nucleico pode ser um DNA ou um RNA. No caso do adenovírus, é um RNA. Alguns vírus são denominados envelopados. Este tipo de vírus, como o vírus da gripe, por exemplo, apresenta um envelope, que é uma membrana mais externa, feita de lipídio, pedaço da membrana celular que ele hospeda, que ele parasita, envolvendo um capsídeo, uma cápsula de proteína, que envolve o ácido nucleico, que é o RNA. A diferença deste vírus para o vírus simples anterior é a presença do envelope, que é feito de lipídio extraído da membrana plasmática da última célula hospedeira. O terceiro tipo de vírus é o grupo dos retrovírus. Por que o nome retrovírus? Neste grupo estão incluídos, por exemplo, o vírus do ebola, o vírus HIV da AIDS. Esse tipo de vírus realiza um processo de síntese de DNA a partir das moléculas de RNA. As células vivas têm DNA e conseguem produzir RNA, mas esse tipo de vírus faz o processo inverso, por isso o nome retrovírus. Na composição desse vírus, você encontra uma enzima especial denominada transcriptase reversa. A enzima exatamente recebe esse nome, porque faz a transcrição ao contrário. Duas moléculas de RNAs, o HIV é um vírus portador de RNA, envolvendo os RNAs uma cápsula de proteína denominada capsídeo, por fora do capsídeo uma segunda cápsula proteica denominada core, e o envelope, que é camada lipídica, protegendo externamente. Além desse envelope, algumas proteínas virais típicas, que apresentam afinidade com a superfície das membranas celulares, facilitam então a aderência do vírus à membrana celular. Quando você analisou características, composição e estrutura, vamos dar uma comparada no ciclo lítico e no ciclo lisogênico. Preste atenção nos detalhes. O ciclo lítico viral é extremamente rápido e completamente destrutivo. Inicia-se com a adesão do vírus à superfície da célula, através das suas proteínas virais. Uma vez fixado, o DNA viral é injetado para o interior do citoplasma celular. O vírus perfura a célula, hospedeira e injeta o seu DNA. O DNA viral, uma vez dentro do citoplasma, atua produzindo enzimas que degradam o DNA celular. Uma vez isso degradado, o vírus vai utilizar-se deste material para construir novos DNAs virais. Estes DNAs comandam a produção de RNAs, os RNAs comandam a produção de proteínas e novos vírions, são corpos virais, são montados nas células pedeira. A atividade viral intensa acaba rompendo a membrana plasmática das células pedeira e os vírus são liberados para o meio externo. Este ciclo deste vírus, chamado bacteriófago, no interior desta bactéria, denominada Escherichia coli, ocorre em um tempo bem curto, aproximadamente um pouco mais de 30 minutos. O ciclo lisogênico já não é destrutivo, imediatamente destrutivo, e leva um tempo indeterminado. Tudo depende da resistência do organismo. Então o ciclo inicia da mesma forma. O vírus se adere à membrana da célula, injeta o seu DNA. Introduzido o DNA no interior da bactéria, o DNA viral acaba se incorporando ao DNA bacteriano. Integrado ao cromossomo bacteriano, esta bactéria não sofre efeitos da presença do vírus e acaba se reproduzindo uma, duas, três, várias vezes, produzindo possivelmente milhares de células filhas. Porém, as células filhas, todas portadoras de um fragmento viral. Em determinado momento, quando a resistência biológica diminui, por algum fator externo qualquer, o vírus sai do estado lisogênico, de realizar o ciclo lisogênico, realiza o ciclo lítico, rompe a membrana da célula e novos vírus são liberados para recontaminar outras células e repetir o ciclo quantas vezes for necessário. Este ciclo lisogênico é encontrado frequentemente no HIV. Para a conclusão da nossa revisão da aula de vírus, você vai assistir agora um vídeo sobre a reprodução do HIV legendado. O vídeo é em inglês, mas é legendado em português. Assista com bastante atenção. Muito interessante esse vídeo. Targeting HIV Replication The replication of HIV-1 is a multistage process. Each step is crucial to successful replication and is therefore a potential target of antiretroviral drugs. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4-positive T lymphocyte. Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. CD4 receptors and coreceptors, such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of two glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a coreceptor. Coreceptor binding results in a conformational change in GP120. This allows GP41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. GP41 then folds back on itself. This draws the virus towards the cell and facilitates the fusion of their membranes. The viral nucleocapsid enters the host cell and breaks open, releasing two viral RNA strands and three essential replication enzymes. Integrase, protease, and reverse transcriptase. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. It has two catalytic domains, the ribonuclease H active site and the polymerase active site. Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA-DNA double helix. Ribonuclease H breaks down the RNA. The polymerase then completes the remaining DNA strand to form a DNA double helix. Now, integrase goes into action. It cleaves a dinucleotide from each three-prime end of the DNA, creating two sticky ends. Integrase then transfers the DNA into the cell nucleus and facilitates its integration into the host cell genome. The host cell genome now contains the genetic information of HIV. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA. The viral messenger RNA migrates into the cytoplasm, where building blocks for a new virus are synthesized. Some of them have to be processed by the viral protease. Protease cleaves longer proteins into smaller core proteins. This step is crucial to create an infectious virus. Two viral RNA strands and the replication enzymes then come together and core proteins assemble around them, forming the capsid. This immature viral particle leaves the cell, acquiring a new envelope of host and viral proteins. The virus matures and becomes ready to infect other cells. HIV replicates billions of times per day, destroying the host's immune cells and eventually causing disease progression. Drugs which interfere with the key steps of viral replication can stop this fatal process. Entry into the host cell can be blocked by fusion inhibitors, for example. Inhibition of reverse transcriptase by nucleoside inhibitors or by non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors is part of standard antiretroviral regimens. The action of integrase can be blocked. Protease inhibitors are also part of standard antiretroviral therapy. Each blocked step in viral replication is a step towards better control of HIV disease. Agora que você já terminou a revisão sobre vírus, clique em Doenças Viróticas e preencha o quadro comparativo e logo em seguida resolva a lição de vírus para concluir esse conhecimento. Um abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.